No ambiente com bastante alegria, cor e euforia, os petises do Colégio Portal Seguro viveram em 12 dupla, o Dia da Criança Africana e o Festival do Fim do Ando Letivo. Os pequeninos finalistas, embora tímidos, falaram dos momentos vividos na atividade. Sinto muito feliz. O que é que mais gostou da atividade? A dança, a organização. Tem sido muito bom, gosto muito de estudar lá. Hoje, os dois gostei de ensaio e meti beca. O que é que é? Dançar. Dançaste? Dançaste bem? Sim. Gostaste da atividade hoje? Sim, gostei. Gostaste? Gostaste aqui? Foi receber o canudo. Os pais e encarregados de educação mostraram-se bastante rigorizados com a atividade. Mais do que isso, estão tão maravilhados com o Portal Seguro que recomendam aos demais papais. Avaliei bem, graças a Deus. Gostei bastante. Ela já aprendeu muita coisa lá na escola. Já conseguiu descrever o nome, coisa que ela já não sabia. Mas, graças a Deus, foi um ano bem proveitoso. Para ser uma atividade muito boa, a atividade serviu para nós, os encarregados, trocarmos impressões e sabermos aquilo que tem sido a organização do colégio a nível cultural. É uma honra. Quando o malancão entra para cantar, aquela mãe babada, muito obrigada. O Portal Seguro força. O Portal Seguro é uma escola excelente. Não é uma escola excelente. O presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, António Pacavira, a abrilhantou a atividade com sua presença e, no final, diz ter gostado daquilo que viu. Olha, é um momento de júbilo. É um momento onde o ensino privado reafirma o seu compromisso com a cultura nacional. Reafirma também o seu posicionamento de que a escola e a cultura estão juntas. Aliás, já dizia o professor Zaviani, um consagrado professor brasileiro, de que não há um professor que não seja ligado à cultura. Ou seja, não há educação sem cultura. E aqui conseguimos perceber que esse binómio traz uma alegria enorme, não só para professores, gestores, mas, sobretudo, para as famílias. A diretora da instituição fez balanço da atividade e falou a nossa reportagem do que se pôde esperar do Portal Seguro para o próximo ano letivo. O sentimento de haver cumprido. Este é o nosso sentimento neste momento. Porque combinamos mesmo a atividade do dia da criança com o fecho do final de ano e o enfaixamento das nossas crianças da iniciação. Bom, na mente dessas crianças nós engolimos nossos hábitos e culturas, desde a raiz, para que não se percam. Porque hoje é bem verdade que em muitas instituições ou em muitas famílias nós vemos a nossa cultura ser afastada. Então, nós, Família Portal Seguro, vamos resgatando esses valores. Que Portal Seguro vamos ter para 2024, 2025? Na verdade, um Portal Seguro bem melhor do que já tivemos. Com as metas todas bem já traçadas e é só esperar alcançarmos os nossos objetivos. O Colégio Portal Seguro realizou este sábado o festival do fim de ano letivo que culminou igualmente com a comemoração do dia da criança africana. A criança com o matou, o matou, a criança com o matou. TV Belas. Juntos criamos a nossa história. Vem, Bullas. Juntos, ап Materia. Tchau, tchau.